Me ame, semana de dia Ai, que bom Tá pra isso, ó Tá pra isso, ó Tá pra isso, ó Tá pra isso Tá pra isso Tá pra isso Tá pra isso É uma semana que tem que estar Eu vou fazer o que vocês Tô desvizando, eu vou fazer o que eles estão Tô desvizando, né Tô desvizando, eu vou fazer o que eles estão Vagam a pena Vocês amam Vocês amam Mas a nossa beleza Ai, que bom E também que eu vou fazer o que eles estão Agora que eu vejo Eu vejo que eles estão Tá pra eles Tá pra eles Tá pra eles Eu vou adorar Aprender, eu quero conhecer O que que é isso O que que é isso Eu quero mudar alguma coisa Vocês vão estar aqui, ó Sabe Salivando por mudanças E Finalizando aqui a semana Mostra a estabilidade pra vocês A segurança Bom zelos E comunicação com as pessoas Tá Uma energia aqui de De vínculo afetivo Vínculos estáveis Tá Que proporcionam vocês Uma melhoria na própria vida Tá bom Então por isso que eu falei Tá bom Tá bom Tá bom, viu O negócio tá bom Vamos observar agora Eu quero ver Geminianos Que estão Solteiros Já voou Já voaram O que temos aqui? Trocando mensagem Né Possibilidade de pequenas aventuras Tá De criar um vínculo Com alguém Tá De criar aí Eu vou dizer Na verdade Infelizmente eu tô sentindo a vibe De uma grande amizade Tá De vocês Terem uma grande amizade Porque eu ainda não senti Uma vibe de Amor E de Não Vamos ficar Pro resto da vida Não Mas vai vir como Um solo Como um vento assim Na cara Assim Do tipo Meu Deus Quem é essa pessoa Nossa Eu preciso conversar Essa pessoa é diferente Essa pessoa É uma pessoa É É um É uma pessoa que vem de longe Tá Não é do mesmo ambiente Onde você mora Essa pessoa Ela vem de longe É uma energia assim De De alguém que é Diferente E que tá vindo Tá de passagem Que pode ficar Ou não Tá Pode ficar Ou não Mas Vai trazer um carinho Tão grande Que eu vou Eu vou ser bem sincera Do jeito que eu tô vendo aqui Não importa se essa pessoa Vai ser Vai se tornar Sei lá Teu ficante Teu namorado Teu marido Teu noivo Enfim Mas essa energia Do Do respeito Do companheirismo Foi tão forte Que eu fico até emocionada Eu digo Olha Vai valer a pena Não importa o que essa pessoa Vai ser na tua vida Essa pessoa vai respeitar muito Tá E vamos agora Para os geminianos Que estão Geminianos Que estão Em um relacionamento Como é que vai estar A vibração Desses casais Ó É aquela sensação De tô matando No peito E eu amo Esse homem Essa mulher Mato no peito Porque eu sei Onde eu tô Eu sei Onde eu devo estar Eu sei Que onde eu tô Era para eu estar E eu estou muito feliz Não importa Que mudança Que tenha que ser feita Na relação Que melhoria Que tenha que ser feita Na relação Eu encaro E com muita alegria É isso que eu tô sentindo Tem alguém aí Que é geminiano E tá num relacionamento E tá me ouvindo Coloca aqui pra mim Se você já tá sentindo Essa Essa vibração E vamos Agora Para os geminianos Geminianos Que estão desempregados Gente É pra vocês terem trabalho Tá A vibração Ela não mostra desemprego Não mostra problemas Mostra sim Uma oportunidade De trabalho Pra vocês E de um trabalho Fixo Tanto trabalho Fixo Tanto pra vocês Que querem É É Por exemplo Ai A palavra fugiu Agora Uma parceria Tá Tanto para quem Quer criar O seu próprio negócio Tá favorável Também Eu quero que vocês Entendam que A energia Tá tão forte A energia Que se trata aqui Da Da individualidade Da personalidade De vocês E de algo Que vocês façam Com muito gosto Tá E que vocês vão Brilhar muito Então assim Ó Essa semana De 15 a 21 É uma janela De oportunidade Pra vocês conseguirem Um trabalho Tá Então Fiquem atentos Tá certo E vamos Para os Geminianos Que estão Trabalhando Como é que está A energia de vocês No ambiente de trabalho Encolhidinho Por quê? Não encolha não Vocês só estão No começo Nossa A energia de vocês Tá muito parecida Com o signo De touro Tá Muito É como se vocês Estivessem quase Recebendo a vibração Dos taurinos Então assim Ó De antemão Não Tenham medo Tá Se surgirem Aqui oportunidades Outras oportunidades Pra vocês Mete a cara Vai Porque eu vou dizer Um negócio O que está gritando Aqui De oportunidade Não estou dizendo Assim Que aqui está mostrando Demissão Eu estou me referindo Que aqui está mostrando Oportunidades Tá Por exemplo Tanto pra você Conseguir um novo Um novo trabalho Tanto pra você Conseguir montar O seu próprio negócio Tá É Tanto pra você Por exemplo Tal projeto Tá indo muito devagar Meu Deus Mas o que eu vou fazer Eu estou preso Nesse projeto Deixa esse projeto De lado E faz outra coisa Cria outra coisa Usa essa criatividade Que você vai estar Porque tem um acanhamento Aqui Uma coisa de Poxa Será que isso vai dar certo Mas ninguém me olha Ninguém presta atenção Ninguém está me valorizando Só que assim Vai dar E eu vou dizer Um negócio Pra vocês Eu sinto pessoas Aqui Olhando vocês E falando Ixi O que que essa Coisa está fazendo Entendeu O que que essa coisa Está fazendo aí É Está se enfiando E o pior É que às vezes É pessoas ali Do próprio ambiente Tá Não dá ouvidos E assim Siga aqui O teu coração No teu ambiente De trabalho Siga o seu coração A tua desenvoltura E a tua vontade Independente Do que que é O teu trabalho Tá Independente Aqui é Grita por mudanças Coloque essas mudanças Tá Porque eu vou dizer Um negócio Vai dar certo Vai dar muito certo Tá Tu está idealizando algo Bota em prática E com amor Tá Não é só Eu vou ver se vai dar certo Não Vai com gana Senão Vai dar certo Tá Ufa É isso Geminianos Eu espero que eu tenha Ajudado vocês Um grande beijo No seu coração E se você quiser Uma consulta comigo O link Ele está no início Do meu perfil Tá Um grande beijo Tchau 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 Tchau